O Parque Ecológico foi finalizado mais uma etapa da construção, inclusive foi assinado o termo provisório de recebimento semana passada. Está aberta a população para usufruir do parque, lembrando sempre que com responsabilidade, cuidando do bem público, não andando com automóvel dentro da pista de caminhada para não atrapalhar, automóvel que seja carro, moto, isso tudo atrapalha o pessoal e estraga a pista também. E está aberta as quadras e está à disposição da população. Então é importante pedir a preservação do ambiente em relação ao lixo também. Isso, a coleta de lixo, quem for usufruir do parque, carregar o seu lixo, levar uma sacolinha, tudo, e deixar o parque bem limpinho para poder as outras pessoas usufruirem também do mesmo benefício. Sem contar que é um espaço que conta com equipamentos para atividades físicas. Sim, tem a academia ao ar livre, tem a pista de skate, também que é uma pista bem montadinha, bem boa para o pessoal que pratica esse tipo de esporte. Tem a quadra de futebol, a quadra de concreto e a quadra de areia. Então, quer dizer, é uma área de lazer muito agradável. E está aberta para toda a população. Sim, está aberta para a população usufruir e lembrando sempre que usufruir com responsabilidade para manter o bem sempre com boas condições de uso.